Olá gente linda, tudo bem? Hoje vocês não vão me ver não, hein? Nós vamos falar de outra coisa, já viram aí no título, né? Olha aqui o que eu vou fazer com vocês, o meu tônico de alho caseiro, pois é, eu já fiz esse tônico uns 15 dias atrás para fazer o teste e aí gostei, agora vou fazer de novo, vou fazer um pouquinho diferente, vou falar o que foi que eu fiz. Bom, eu tenho aqui em casa esse vinagre de alho, tá certo? Foca aí, vinagre de alho comum, você compra no mercado, não importa a marca, tá bom? Peguei um copo medida, todo mundo também tem, um frasquinho que já tinha sobrado de uma tinta de cabelo, por causa do biquinho, ó, para mim o que interessa é o biquinho, vê que tá sujinho, porque eu já usei semana passada, acabou agora, falei, vou fazer de novo, então eu vou mostrar. Vitamina A, eu compro dessa daqui, ó, setiva A e E, mas você pode comprar qualquer uma, é que essa aqui é em gota e é mais fácil, aliás, tem que ser em gota. Pode usar o monovinho A também, tá? Para quem tem, como eu tô sem monovinho agora, então posso comprar, né? Que eu tô no meio do desafio de minimalista de seis meses sem compra, eu não posso comprar monovinho, então essa daqui eu já tinha, vou ficar com essa mesmo. Semana passada eu fiz com jaborandi, que eu ainda tenho bastante, ó, o pote ainda tá cheio, ainda tenho bastante, eu fiz com jaborandi. Hoje eu quero fazer diferente, porque eu tô testando, né? E eu vou fazer com feno grego, cadê o nome dele aqui? Feno grego, tá bom? Porque eu também ainda tenho bastante, então vai dar muito esse aqui para fazer bastante coisa. Então é simples, como eu já fiz e gostei, hoje eu vou fazer de novo, falei, ai, deixa eu gravar antes de fazer. O que eu fiz aqui, ó, medida, eu vou colocar 200ml de vinagre de alho, tá bom? Porque tônico de alho vai ser vinagre de alho. Vamos medir aqui, ó. Deu super certo, ficou igualzinho da gota dourada. O resultado, ainda não sei, né, que eu só usei em 15 dias, mas vamos ver se cresce. Mas é muito bom, não dá caspa, não dá nada, viu? Ó, 200ml, tá bom? De vinagre. Vinagre de alho, porque é tônico de alho caseiro. E aí eu coloquei esse, isso aqui não é adoçante, ó, tá vendo? Tá amarelinho aqui, ó. É justamente essa vitamina aqui. Tô com uma mão só. Essa vitamina aqui, ó, coloquei dentro daqui para poder contar as gotinhas. Eu coloquei no outro 200 gotas. Parece que é muito, mas não é não. Dá praticamente uma colher cheia de... Uma colher de sopa cheia. Mas eu preferi contar pelas gotinhas, tá? Então, vou contar aqui de novo 200. Vou adiantar o vídeo aí para não ficar muito chato para vocês. Pronto. 200 gotinhas. Não é muito não, como eu falei, dá uma colher. Olha lá, dá uma mexidinha, já tá toda amarelinha. Se mistura facinho, muito fácil. Porque é líquido, né? E essa vitamina é para tomar, para quem tem medo de monovinhar. É que eu não tinha monovinho, se não ia fazer com monovinho. Como eu não tô podendo fazer compra, né? Por causa do desafio minimalista, então eu tô usando as coisas que eu tenho em casa. E aí eu vou colocar o fenogredo. Do mesmo jeito que eu coloquei o jaburandinho na semana passada, foi de olhômetro. Ó, um punhado assim, tá? Peguei também o jaburandinho no punhado. Então eu vou colocar um punhado aqui e vamos ver quanto que vai dar. Se eu preciso de mais, se eu preciso de menos. Ó lá. Acho que eu vou pôr dois punhados. Esse aqui, o jaburandinho, como é matinho, deu um punhado só. Esse aqui eu vou pôr dois. E a gente não vai usar agora, tá bom? Ele tem que ficar de molho aqui dentro, porque ele precisa tirar o extrato. E vinagre tira o extrato de tudo que a gente coloca dentro dele, né? É rapidinho. Tô fazendo agora de manhã, lá pra uma hora, duas horas da tarde. Ele já tirou toda a tinta já aqui dentro. E aí eu vou usar, e aí eu coloco no potinho, tá? Aqui tá pronto, não tem segredo. Tá bom? Ó lá, que bonitinho ele ficou. Ele vai sair o extrato, vai sair toda a tinta aqui dentro. E esse aqui tá pronto. Quando tiver já a tinta, eu coloco a tinta ali dentro, né? A tinta do extrato do pênue grega. Eu coloco aqui dentro dessa embalagenzinha aqui e vou usando. Vou até dar uma lavadinha nela, que ela tá aqui com o jaburandi, ó, sujinho ainda do jaburandi. E vou usar. E super fácil, tá vendo? Não tem segredo. E eu já ia filmar da primeira vez, mas aí eu falei, ah, vou testar primeiro, porque eu nunca tinha feito isso. E não vim em lugar nenhum. Eu tava com vinagre de alho aqui em casa. Eu falei, que tal fazer um tônico de alho? Já que eu não tô podendo comprar tônico, eu vou inventar o meu. E acabei dando nisso. Como o jaburandi tava primeiro ali no meu armário, bem na frente, peguei o jaburandi e falei, é com esse mesmo que eu vou fazer. E aí, essa semana, como acabou já, né, o que eu fiz a primeira vez, essa semana eu resolvi fazer com feno grego, que também acho que já vai dar certo, né, tô fazendo aqui agora com vocês, é a primeira vez que eu faço esse. Ó lá, então aqui dentro tá com a vitamina A, 200 ml, tá bom, de vinagre. 200 gotinhas de vitamina A, é praticamente uma colher de sopa. E ó, tá lá o feno grego, vou deixar ele curtindo aí, e aí depois eu vou usar normalmente, tá bom? Então eu queria deixar essa receita com vocês. Já gostei, ele seca rapidinho no couro cabeludo, não fica com cheiro de vinagre, não fica com cheiro das ervas que você coloca dentro, não fica com cheiro de nada. Fica perfeito, não dá queda, não dá quebra, eu não senti efeito colateral algum também, é tudo natural. E crescimento ainda não vi, só tem 15 dias que eu usei, e eu acabei de usar também o Luminous Hair, então eu tô com o efeito de crescimento de Luminous Hair, mas como eu gosto de um tônico, então tá aí o meu tônico de alho caseiro, e super barato e super deu certo, e não preciso mais ficar comprando tônico nunca mais, ó, já inventei o meu e já deu certo, tá bom? Não importa a marca que você use aí na sua casa, é importante fazer com os ingredientes direitinho, que essa fórmula aqui pra mim deu certo, tá bom? Ficar na paz de Cristo, vou ficando por aqui, tchauzinho da pastora, beijo, tônico de alho caseiro, hein?